Regra de 3, simples e composta. Em todo concurso, seja vestibular, seja civil, seja militar, a gente vai tratar de uma forma mais tranquila de fazer. Se liga só. Uma motocicleta percorre 250km gastando apenas 20 litros de gasolina, mantendo a mesma média da viagem anterior. Para percorrer 350km, essa mesma moto irá gastar... Então vamos lá. O que a gente tem de grandeza aqui, filhão? A gente tem quilômetros e litros. Então eu vou anotar isso aí. Vou botar quilômetros e litros. Show? E aí eu preencho. Para percorrer 250km, uma moto gasta 20 litros. Então, 250km, 20 litros. Para percorrer 350km, vai gastar quantos litros? Vamos chamar de X. Show? Faz sempre a pergunta. Então, 250km gastando 20 litros, Para percorrer mais quilômetros, ela vai gastar o quê? Mais litros. Aumentou aqui. Enquanto aumentou aqui, são grandezas que a gente chama de diretamente proporcionais. Eu vou botar aqui embaixo. D, P. Certo? Quando é assim, tudo que você vai fazer é multiplicar a cruzada. Então, 250 vezes X É a mesma coisa que 350 vezes 20. Está vendo que o que eu quero é o X e o 250 está multiplicando com ele. Então ele vai passar para cá dividindo. Quando ele dividir, eu vou poder cortar esse zero com um desses dois. Então, se eu vou poder fazer isso lá na frente, eu posso fazer isso agora. Então, já corto esse zero com esse. Tendo aí o quê? X é 350 vezes 2, 700. Sobre 250,25, sobre 25. Show? Então o X, ele vai ser quem? 70 dividido por 25, 25 vezes 2, sobra 20. 200 por 25 é 8. Ele vai ser 28 litros. Letra A. Muito tranquilo. É uma regra de três com só duas grandezas. Então ela é chamada de regra de três simples por isso. Show? Se tiver mais de duas, aí já é composta. Número 2. Fala assim, ó. Para organizar as cadeiras de um auditório, seis funcionários, todos com a mesma capacidade de produção, trabalham por três horas para fazer o mesmo trabalho. 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento dos iniciais, deveriam trabalhar um total de tempo em minutos igual a... Então vamos lá. Funcionários e horas são as minhas grandezas. Porém, pede minutos, né? Então na real são funcionários e tempo. Só que eu vou falar em horas, né? Vou botar horas e depois no final eu transformo. Certo? Vamos lá. Funcionários, horas. Seis funcionários, três horas para fazer o serviço. Vinte funcionários, quantas horas ou quantos minutos, né? Que é o que a questão pede. X. Faz sempre a pergunta, meu filho. Seis funcionários fazem o serviço em três horas. Mais funcionários vão fazer o mesmo serviço em mais ou menos horas. Menos horas, certo? Mais gente trabalhando, menos horas para fazer o serviço. Logo, aumentou aqui e aqui vai diminuir. Grandezas inversamente proporcionais. Quando é assim, em vez de eu multiplicar cruzado, igual eu fiz antes, agora eu vou multiplicar deitado. Assim, ó. X vezes 20 é igual a 6 vezes 3. Então, ó. 20 vezes X é igual a 6 vezes 3. Aqui vai dar 18, né? Então, X é 18 sobre 20. A gente pode simplificar por 2, concorda comigo? Por 2 aqui e por 2 aqui vai dar quem? Vai dar que X é igual a 9 décimos. 9 décimos de quê? De hora. Só que a questão me pede em minutos. Simples. Você lembra que 1 hora tem 60 minutos? Show! Então, no lugar de H, de hora, a gente vai colocar 60. Vai ficar assim, ó. X é igual a 9 vezes 60 sobre 10. Corto. Um zero com zero, 9 vezes 6. O X, aí, então, é 54 minutos. Falou? É muito tranquilo, meu filho. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos para a composta agora? Você vai ver que é tão fácil quanto. Se liga. Em um restaurante, 4 cozinheiros fazem 120 pratos em 5 dias. Para atender uma demanda maior de pessoas, o gerente desse estabelecimento contratou mais 2 cozinheiros. Então, se tinha 4, agora tem 6, né? Quantos pratos serão feitos em 8 dias de funcionamento do restaurante? Quais são as grandezas? Cozinheiros, pratos e dias. Então, vou botar aqui, vou botar aqui, cozinheiros, pratos e dias. Show! 4 cozinheiros fazem 120 pratos em 5 dias. Fácil. Contratou mais 2. Então, 6 cozinheiros. Quantos pratos serão feitos? Então, aqui, pratos é X em 8 dias. Vamos lá. Quando é composta, você sempre vai ter a coluna do X e outras colunas. A composta é com 3 colunas ou mais. Então, você sempre vai comparar a do X com uma, depois a do X com outra, depois a do X com outra, etc. Até acabar. Show! Se liga só como é que a gente vai fazer. Esquece dias por um segundo. Vamos pensar só em quem? Só em pratos e cozinheiros. Então, 120 X, 4 e 6. A gente quer terminar a pergunta sempre no X. Então, eu vou começar nesse zigue-zague aqui assim, para terminar no X. Se liga. Esquece dias. 4 cozinheiros fazem 120 pratos em uma quantidade de dias. Mais cozinheiros, nesses mesmos dias, vão fazer o quê? Mais ou menos pratos. Concorda que se a quantidade de dias permanece a mesma e você tem mais cozinheiros, você vai fazer mais pratos. Então, aumentando os cozinheiros, você aumenta a quantidade de pratos. São grandezas diretamente proporcionais. Show! Esquece cozinheiros agora, meu filho. Vamos só em dias e pratos. Sempre a coluna do X com a outra coluna. Com outras que tiverem. Então, eu quero terminar no X. Então, eu vou começar nesse zigue-zague aqui. Em 5 dias, 120 pratos são feitos. Em mais dias, eu vou fazer mais ou menos pratos. Mais, concorda? Mais dias, mais serviço eu consigo fazer. Então, grandezas, de novo, diretamente proporcionais. É diretamente proporcional? Você só mantém. E aí, como é que a gente faz? Pega a coluna do X e escreve ela sempre primeiro. 120X. E as outras duas colunas, seja inversamente ou diretamente, que no caso é tudo diretamente, você só repete. Se for diretamente, repete na mesma ordem. Então, 4, 6, 5 e 8. Está vendo o X faz sempre um L? É isso mesmo, um L. Aí que está o bizu. Faz um L. E a curva desse L é o lugar onde vai ficar o X. Então, X na curva do L. Quem estiver dentro do L, fica em cima. Então, 120, 6 e 8. Quem estiver fora do L, fica embaixo. 4 e 5. Falou? Concorda? Agora conta, né, filhão? 4 vezes 5 é 20, né? Por 20, dá 1. Por 20, dá 6. 6 vezes 6, 36. 36, 36 vezes 8. Então, o X aí, será 36. Vou fazer rápido aqui de cabeça. Então, 8 vezes 6, 48. Sobe 4. 8 vezes 3, 24. Com 4 que já tinha, 28. 288 o quê? Pratos, né? Resposta lá na letra A. Falou? Vamos ficar bom nesse negócio? Vamos fazer mais questão disso aí? Acredite de composto. Se liga só, pegar essa parada aí e nunca mais errar. Em uma pizzaria cujo horário de funcionamento é das 20 às 23 horas, então eu já sei que horas é uma grandeza. Eu estou ficando melhor? Já vou me adiantando. Trabalham 7 pizzaiolos. Opa, outra grandeza. Funcionários. Que produzem 60 pizzas. Falou. 60 pizzas, então pizza é minha terceira grandeza. Caso essa pizzaria funcionasse das 18 às 22, quantos pizzaiolos seriam necessários para produzir 1.120 pizzas semanalmente? Tem só um problema. A questão me dá primeiro diariamente a quantidade de pizzas e depois semanalmente. Problema não, né? Solução agora. Porque olha só. Se faz 60 diariamente em uma semana, vai fazer quem? 60 vezes 7, que dá um total de 420 pizzas. Então a gente tem 420 semanais, para depois 1.120 semanais. Falou. Vamos começar a preencher. Das 8 às 11, das 20 às 23, são 3 horas de funcionamento, com 7 funcionários e 420 pizzas aí na semana. 18 às 22, são 4 horas de funcionamento, para produzir 1.120 pizzas, e ele pergunta justamente a quantidade de pizzaiolos, né? Quantos pizzaiolos seriam necessários? Vai mudar alguma coisa, Felipe? Não, meu filho. É a mesma coisa. Você vai fazer da mesma forma. Coluna do X com outras colunas. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro horas e funcionários. Esquece pizza aqui. Sempre no zig-zag para terminar no X. Então, trabalhando 3 horas, 7 funcionários fazem o serviço, fazem a quantidade de pizza. Trabalhando mais horas para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar de mais ou de menos funcionários? Concorda que de menos funcionários, porque eu vou ter mais tempo para trabalhar, logo eu preciso de menos gente. Eu posso usar menos gente. Grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma cresce, a outra diminui. E vice-versa. Agora esquece hora, filhão. Pizza e funcionário. 420 pizzas são feitas por 7 funcionários. Mais pizzas vão ser feitas por mais ou por menos funcionários. Por mais, concorda? Então, aumentando a quantidade de pizzas, aumenta-se a quantidade de funcionários. Logo, diretamente proporcionais. E agora, Felipe? Repete a coluna do X. Sempre começa com X. O que for inversamente proporcional, a gente inverte. Então, 4 em cima, 3 embaixo. O que for diretamente, só repete. Então, 420, 1120. O X faz um L lá. Mesma coisa, meu filho. E na curva desse L está o X. Quem está por dentro do L, está em cima. Então, 7, 3, 1120. Quem está por fora do L, está embaixo. Então, 4, 420. Conta, ou simplificação. Se liga, 0 vai embora com 0. 42 e 7, por 7, dá 1. Por 7, dá 6. 3 e 6, por 3, dá 1. Por 3, dá 2. Temos aí 112 dividido por 8. 4 vezes 2. Então, 112 por 8. O X vai ser quem? Então, 11 por 8 é 1, sobra 3. 32 por 8 é 4. Ou seja, 14 pizzaiolos. Letra B é a resposta. Falou? Vamos para a última questão aí, número 5. Regra de três composta. Em uma fábrica de refrigerante, uma máquina enche 600 garrafas. Já vou me adiantar, né? Uma máquina, ó, já falou minha grandeza. Vou fazer igual fiz na questão que a gente acabou de fazer. Máquina. 600 garrafas. Então, ó, garrafas é outra grandeza. A cada seis dias. Dias é outra grandeza. Funcionando 12 horas por dia. Então, horas por dia, outra grandeza. Logo, quantas máquinas funcionando 8 horas por dia? Serão necessárias para encher 16 mil garrafas a cada 30 dias. Vamos lá, vamos começar a preencher isso aí, né? Uma máquina. 600 garrafas. A cada seis dias. Funcionando 12 horas por dia. Falou. Logo, quantas dessas máquinas, X aqui, né? Funcionando 8 horas por dia. 8 horas por dia. São necessárias para encher 16 mil garrafas a cada 30 dias. Lindo. Vamos lá, a mesma coisa. Coluna do X contra a coluna, né? Então, sempre assim. Eu vou esquecer dias e horas por dia por um segundo. Eu vou considerar só máquinas e garrafas. Então, zig-zag para poder terminar a pergunta no X. 600 garrafas são enchidas por uma máquina. Para encher mais garrafas, eu vou precisar de mais ou de menos máquinas. Quanto mais garrafas eu encho, mais máquina eu preciso. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Falou? Agora, esquece garrafa, esquece horas por dia, só dias e máquinas. Então, ó. Trabalhando seis dias, uma máquina faz o serviço. Trabalhando mais dias para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar de mais ou de menos máquinas? Concorda que de menos máquinas, quanto mais tempo você tem para fazer o serviço, menor a quantidade de mão de obra que você precisa. Show? Ah, Felipe, mas já tinha uma máquina. Eu vou usar menos do que uma? Como é que é isso? Esquece isso, filhão. Não se aprofunda no pensamento. Fica no raso mesmo, porque aí que está o macete. Falou? Então, inversamente proporcional. Da mesma forma que se fosse em menos dias, você precisaria de mais máquinas e aí ficaria mais fácil de entender o raciocínio. Vamos nessa. Esquece agora garrafas e dias, horas por dia e máquinas. Então, ó. Trabalhando 12 horas por dia, uma máquina faz o serviço. Trabalhando menos horas por dia, eu vou precisar de mais ou de menos máquinas? De mais, né, meu filho? Por quê? Porque se você diminui a quantidade de horas que você trabalha em um dia, você precisa de mais ajuda para fazer. Mais mão de obra. Logo, diminuindo as horas, aumentam as máquinas. Inversamente proporcional. Repete a coluna do X. Um X. Quando for inversamente, perdão, diretamente proporcional, repete também, na mesma ordem. Então, 616.000. Quando for inversamente, inverte, né? Então, ó. 30 em cima, 6 embaixo. 8 em cima, 12 embaixo. O X está aqui, meu filho. Faz um L, olha lá. Deixa o L lá. E na curva do L, vai morar o X. X, quem está dentro do L, está em cima, então. 16.000, 6 e 12. Quem está fora do L, está embaixo. 6,30 e 8. Vamos lá. Simplificando, né? Um zero de baixo com um zero de cima, ó. Dois zeros de baixo com dois zeros de cima. Falou? Ó, esse 6 aqui vai embora com esse. 8 e 16, ó, por 8, dá 1. Por 8, dá 2. E ainda tem esse 3 aqui com esse 12, meu filho. Olha quanta coisa a gente corta para facilitar a nossa vida. Por 3, dá 1. Por 3, dá 4. Fica o quê, então? Fica 1 vezes 2, vezes 4. Olha que conta é difícil. 8, o quê? Máquinas. Letra C. Falou? Espero que tenham gostado. Compartilhe, dê o seu maravilhoso curtir, o seu maravilhoso joinha. Se inscreva no canal e fique com Deus. Forte abraço. Qualquer coisa é só perguntar nos comentários.